Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o John e nós estamos no canal John e Dilmon Shines. Sejam muito bem-vindos. Amigos, esse aqui é um vídeo, um estilo um vlogzinho, né? Só para eu poder me explicar um pouco por vocês. Eu estou trabalhando realmente para poder deixar o canal bem legal, para a gente poder focar mais no canal, até porque nas minhas vendas ou destilações para a rua ou para mim mesmo. Eu quero transformar o canal em si no meu trabalho. Então eu estou produzindo aqui, eu fiz uma mesa nova, uma bancada nova essa semana. Não foi algo assim tão estupendo, tão maravilhoso, mas é para poder me dedicar a vocês. E eu estou preparando aqui a próxima aula, já que a gente vai começar a falar de mostura. Eu estou fazendo uma tabela para auxiliar você que está começando a destilar agora com o Bricks da sua mostura. Então a gente vai estar fazendo um cálculo, onde vai estar a relação da água com o açúcar e a tabela minha do lado com o pós-bricks. Isso demanda um determinado tempo para ser feito. E eu não tenho também todo esse tempo, porque eu tenho que fazer as outras coisas da casa. É muito grande aqui o sítio e tal. Eu tenho que tocar as minhas coisas do lado de cá também. Mas estou me dedicando bastante a isso aqui. Então esse vídeo vai ser somente para isso, tá galera? Para poder... Aguarda só mais um pouquinho. Até amanhã tem um videozinho que eu vou estar liberando para vocês aí com a receita do gin de banheira. Dá um gin de infusão. Amanhã ele vai estar no ar para vocês. Toda a preparação do gin de infusão. E essa preparação da nossa aula, a prenda destilação caseira, também já está sendo providenciada. Ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.